Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. O governo federal indicou hoje a nova autoridade pública olímpica. E eu vou voltar a conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes sobre essa indicação. Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. O ministro da Cultura, Marcelo Calero, é a nova autoridade pública olímpica. A indicação foi feita pelo presidente exercício, Michel Temer, que assinou e encaminhou uma mensagem ao Congresso Nacional. Essa indicação precisa ser aprovada pelo Senado em dois momentos, na Comissão de Assuntos Econômicos e no Plenário, por maioria simples. O ministro vai acumular os dois cargos e a meta é que ele já responda pelos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, que começam daqui a 15 dias. Entre as atribuições do ministro à frente da Autoridade Pública Olímpica, ele terá de cuidar da execução orçamentária, dos balanços e também do legado dos Jogos para o Brasil. Volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo. Um banco de dados vai oferecer aos juízes ferramentas técnicas para que possam julgar de maneira mais segura e qualificada ações relacionadas à saúde. É o que prevê uma parceria firmada hoje entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça. A partir de agora, juízes de todo o país terão acesso a um banco de dados com informações técnicas para auxiliar no julgamento de ações ligadas à área de saúde. O objetivo principal é melhorar os conhecimentos técnicos dos magistrados, dando celeridade e equilíbrio aos julgamentos. Nós estamos construindo um banco de dados que será formado por informações técnicas que virão do Ministério da Saúde, pareceres, dados científicos de academias e universidades que estarão à disposição de qualquer juiz brasileiro, sobretudo os juízes estaduais e os juízes federais que lidam com esse assunto para subsidiá-los sem afetar a autonomia plena que o magistrado tem para decidir a questão que lhe é colocada. No ano passado, foram gastos 5 bilhões de reais em ações ligadas à saúde que não estavam previstas no orçamento da União, estados e municípios. Para esse ano, a previsão é de 7 bilhões de reais. O Ministério da Saúde vai alimentar a plataforma com informações e deve investir em cursos de capacitação para juízes federais, estaduais e municipais. Redução nos gastos sem a perda da qualidade no atendimento ao cidadão é o grande objetivo da ação. Investimentos na ordem de 15 milhões de reais em três anos para estruturar todo esse banco de dados, subsidiar e qualificar os magistrados que desejaram participar desses cursos para que nós tenhamos a justiça preparada, como sempre é, para dar decisões na área de saúde, que é uma área muito técnica e isso certamente vai facilitar a tomada de decisão dos senhores magistrados. Pessoas com hepatite B, anemia por doenças renais crônicas, doença falciforme, pacientes com tipo específico de aneurisma e quem passou por transplantes de fígado, coração ou pulmão terão atendimento modernizado. Para qualificar o trabalho na rede pública, o Ministério da Saúde quer ouvir a sociedade. Para isso, vai realizar uma consulta pública até o dia 5 de setembro. Sugestões da sociedade civil, especialistas e interessados podem ser feitas na página conitec.gov.br. Estrangeiros em situação de risco terão condições de ficar no Brasil por cinco anos. Os detalhes sobre esse assunto com o repórter Ney Pereira. A resolução começou a valer desde a última segunda-feira e vai beneficiar vítimas de trabalho escravo e de tráficos de pessoas. Sobre o assunto, eu converso agora com o presidente do Conselho Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida. Presidente, o que muda com essa nova resolução? Bom, muda porque ela amplia, ela atinge agora também, beneficia uma medida de proteção para, além das vítimas de tráfico de pessoas, que isso já existia, também as vítimas de trabalho, os imigrantes, vítimas de trabalho escravo no nosso país. Além disso, ela amplia a possibilidade de permanência dessas vítimas, ainda que estejam em situação migratória irregular por um prazo de até cinco anos, e também amplia o rol de autoridade que podem solicitar a permanência dessas pessoas, como o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, os auditores fiscais de trabalho, além dos procuradores federais, dos juízes e dos policiais que atuam na investigação desses crimes. O Conselho Nacional de Imigração tomou essa decisão, baseado em que foi uma solicitação das autoridades? Exato, nós percebemos que havia uma lacuna de proteção. As vítimas de trabalho análogo ao escravo, os imigrantes que aqui estivessem, eles poderiam sofrer, para além do resgate, de serem encontrados na situação de trabalho escravo, eles poderiam sofrer depois um processo de deportação do país por estarem em situação migratória irregular. Então havia uma lacuna de proteção, o Conselho preencheu essa lacuna e isso foi um pleito que veio não só do Ministério Público do Trabalho, mas dos auditores fiscais do trabalho e da Defensoria Pública da União. Esses imigrantes vão poder colaborar com as investigações também, né? Exato, ao aqui permanecer, eles podem viver, vamos dizer assim, ter uma vida digna e normal no nosso país e caso entendam pertinente, eles poderão ainda colaborar com as autoridades na investigação dos crimes cometidos contra ele, como é o caso do trabalho, reduzir alguém ao trabalho análogo de escravo e em relação também ao tráfico de pessoas. E nesse prazo aí de cinco anos, o imigrante também pode regularizar a situação e permanecer aqui? Exato, nesse prazo aí de até cinco anos, o imigrante pode estabelecer vínculos com o país e a partir daí, então, ele ter uma situação migratória de longa duração no nosso país. Obrigado, presidente. Esse foi o presidente do Conselho Nacional de Imigração de Brasília, Ney Pereira. Mamão, laranja e maçã com preços mais baixos para os consumidores. É o que aponta o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, divulgado nesta terça-feira. Segundo a pesquisa, batata, cebola e alface também seguem tendência de queda. Para a Conab, a redução nos preços se deve a menos variações de temperaturas, o que favorece a produção e a colheita. O boletim pode ser acessado no site www.proorte.com.br, aliás, www.proorte.com.gov.br. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.